Oi pessoal, tudo bem com vocês? Oi, gente! Gente, com nós está tudo bem, graças a Deus. Hoje, como vocês podem ver, estamos em um cenário diferente. Estamos aqui no Atacadão de Araguaína. A pedido dos nossos inscritos, dos nossos seguidores. Hoje nós vamos gravar um vlog aqui, compras de mercado, os valores. Vamos mostrar para vocês os preços que estão aqui, os principais produtos da cesta básica, aqui na nossa região, no estado do Tocantins, como no município de Araguaína, tá, pessoal? Muita gente já sabe, mas tem pessoas que chegaram agora no canal, não sabem. Eu moro a mais de 100 quilômetros daqui, dessa cidade que eu vou fazer a despesa hoje. Então a gente vem porque, como eu já expliquei, aqui é onde a gente resolve praticamente todas as coisas. Tem as lojas de produtos agropecuários, serviços de banco, todas as coisas a gente faz aqui. A despesa mensal, né, lá para a roça. Então é isso, aproveitei, já cheguei aqui, já está um pouquinho tarde. Então até eu fazer a despesa e sair para almoçar, vai demorar um tempo, né? Então já vou fazer uma lanchezinha aqui rápido com os meninos, fazer a despesa. E eu me deixo aqui e já fui agilizando o lado dele também, né, pessoal? Contra muitas coisas, né? Então para não ficar perdendo muito tempo, eu vou resolvendo algumas coisas e ele também. Depois, quando termina a despesa aqui, eu ligo para ele, ele vem me pegar e a gente dá continuidade aí na cidade, resolvendo o resto das coisas que tem até o horário de ir embora. E é isso, gente. Já peço para vocês se inscreverem, deixarem o like, tá bom? Compartilhem o vídeo. Fiquem ligadinho aí que eu vou mostrar tudinho para vocês, tá bom? Toda vez eu estou por aqui, pessoal. Tá aí. Estou comendo alguma coisa aqui que eu tomei café de manhã, mas eu já estou com fome. Estamos aqui no setor dos refrigerantes, ó. Eu geralmente pego só 4, 5 refrigerantes no máximo para passar o mês inteiro, tá bom, pessoal? A gente toma muito suco lá de polpa. Eu compro suco, o pacotinho também, tá bom? Mas a gente dá preferência para as polpas que a gente tem lá na roça. A gente vai pegar aqui uns 4 refrigerantes sortidos, né? A Ana já pegou uma coca ali e vamos que vamos. Ainda bem que as minhas ajudantes me ajudam aí, ó. Gente, os arroz, ó, tem esses preços. Eu gosto muito do arroz butuí, tá bom? Ó, esse aqui é o arroz tio Jorge, tá R$21,99. E eu gosto muito do butuí. Aqui, ó. Esse arroz butuí tá R$21,50. Eu vou levar uns 4 pacotes, porque eu já tenho um em casa. Então, 4, 5 no máximo por mês que eu uso. Esse aqui, ó, Doura também. Nossa, esse aqui tá ótimo. Eu gosto dele também. E ele tá mais em conta, ó. R$17,99, gente. Acho que vou levar dele. É pesado, filha. É mais em conta ainda do que o butuí. Ó. Gente, como a gente faz pro corredor, ó. A gente tá pegando aqui uns produtinhos de limpeza. Eu vou pegar aqui, ó, um shampoo desse anti-caspa, porque o cabelo meu e da Rana. A gente usou um produto aí que desenvolveu uma caspa terrível. Olha, Rana, tá essa aqui. E a Rana tá com a lixinha ali, ela vai riscando pra mim, né, pra me ajudar. Aí, gente, eu gosto muito desse pantene aqui, ó. Ele se deu muito bom também com o meu cabelo. Do restauração. Pensa nas mulheres cabeleiras, menina. Olha o tamanho do cabelo das mulheres aqui, ó. Olha o cabelinho da outra. Aí, a Rana já pegou outro condicionador pra ela também, fotonete. Produtinho, assim, de limpeza, né? De higiene, aliás. E aí, a gente pegou outro shampoo também, que não é anti-caspa, né? Bora ver aqui. Gente, os doze da Rana estão aqui, ó. Eu gosto muito do Rexona, só que não tem o Rexona. Então, eu vou levar um desse aqui, ó. Um Adidas. Eu não usei dele ainda não, mas deve ser bom, né? Aí tem Nive. Eu vou levar esse Nive aqui também. Pra mim provar, né? Ver se ele é bom. Esses Rolon, assim, eu não gosto muito, não, gente. Eu acho esses aerosol mais higiênico, sabe? Não gosto muito de Rolon, não. Pegar um fio dental aqui, gente. Esse fio dental Colgate, ó. Tá R$8,90. Pegar um desse. Tem que ter. Pegar um creme dental também. Lembrando, tá, gente? Que é só repondo mesmo, que não tem em casa. Ó, esse aqui, o Colgate Total 12, é muito bom, gente. Tá na promoção, ó. R$6,49. Vou levar um dele. Tá bom? O Rexona já pegou ali, absorvente. Então, vamos para o próximo corredor. Ó, gente. Produto de limpeza aqui também. Eu peguei esse aqui, eu acho ele bem cheirosinho. Ele é em conta. Gente, eu procuro pegar produtos, assim, Que não seja dos... Tão caro, né? Que às vezes você paga mais pela marca. Esse aqui, ó. Eu gosto muito dele também. Ele substitui o Veja. Tá bom? Eu já fui pegando ali alguns sabonetes. Cadê esses dois aqui? Né? Ó. Tá aí o sabonete. Já vai riscando a listinha. Gente, gente. Eu uso muito cloro, né? Água sanitária. Então, esse aqui eu gosto muito. Esse P. Esse aqui é de 5 litros. Tá R$16,90. Vou levar um desse. Eu uso bastante. Dá pro mês inteiro. O bicho é grande. Sabon em pó. Nós vamos pegar aqui o sabon em pó homo. Ó. O homo de... 800 gramas tá R$8,90. Ali, ó. Deixa eu dar uma voltinha aqui pra eu pegar. Aqui, ó. Balagem perfeita. É esse aqui. Vou pegar aqui uns 4 que eu tenho ainda alguma coisa lá em casa. Ajude, Rara. Vai lá no carrinho pra mamãe. Leva. Pode me dar mais outro. É 4 que tem na lista, né, Rana? Então é porque eu tenho alguma coisa já lá em casa. Ó, gente. Tá mais barato do que o... Brilhante, né? Que eu costumo usar o brilhante também. Que eu gosto cheirinho do brilhante. Gente, ó. Os detergente aqui. Eu gosto ou IP ou Minuano. Não tá TNP. Então eu vou levar o Minuano, ó. Minuano aqui tá R$2,65. Então vamos levar... Né? O Minuano. Eu uso o quê? Uns 6 a 7 por mês. Gente, agora chegamos aqui nos feijões, ó. Esse feijão de caldo tá R$8,99. Mas eu gosto muito daquele do Anadei ali, ó. E ele tá mais em conta. Então eu vou levar dele. Ó. Tá R$7,79. Eu vou levar aqui uns 5 pacotes mais ou menos. Né? Porque daí também a gente intercala, né? Feijão de corda. Uns 5 desses. Feijão de corda, pava que a gente tem em casa também. Entendeu? A gente vai colocando aqui e depois a gente vai organizando. Mais um. Gente, o açúcar aqui tá tendo esse e tá já. Ó. Tá R$7,49. Eu vou levar uns 4. E a gente gosta de fazer um suquinho, às vezes um docinho de leite. Né? Então, é mais ou menos uns 4 pacotes desses por mês que eu uso. Gente, eu acho que esse mercado tá em reforma. Deixa eu pôr aqui no carrinho. Gente, aqui, ó. É o sal agora. Chegou a hora do sal. Tem esse sal pirâmide aqui de R$1,25. Ele é bem mais em conta do que o lebre. Mas eu prefiro o lebre, que ele é bem mais soltinho, tá, gente? Eu vou levar um pacote desse aqui, ó. Fechado. Porque vira e mexe eu tô sempre fazendo o queijo, né? Então, o queijo gasta bastante sal. Aí eu vou tá levando um farginho desse. Gente, o óleo de soja, ó. Liza. Tá R$10,29. E o Vila Velha R$9,99. Que ele tá mais em conta. Vou levar uns 4. Vila Velha. Vila Velha. Isso. Põe aí, Nana. Agora, o flocão. Tá aqui, ó. R$2,69 o maratá. Aí o Rana gosta muito desse aqui. E o Ziel. E eu gosto desse aqui, ó. Que é mais fino. Né? R$1,69. Então, eu vou pegar dividido. Uns 10 de cada. Dá pro mês inteiro. Olha, lá em casa o povo ama macarrão. Esse aqui, o Adria. Tá R$5,45. Esse aqui é Barila. R$5,39. Acho que é, gente. Esse aqui, ó. Tá bem em conta o cristal. R$2,99. Eu vou levar uns 3 ou 4 pacotes desse aqui. O pessoal lá em casa ama macarrão. Aí, ó. Vou levar uns 3, dá. 3 pacotes de macarrão. O extrato de tomate. Sei lá, desfocando aqui. O extrato de tomate, gente, eu gosto muito daquele fujine ali, ó. Porque ele não tem muita acidez. Não é muito azedo. E ele costuma até ser um preço em conta. Ó. Tá R$1,19. Deixa eu ver. Isso. Eu gosto muito dele. Deixa eu pegar aqui. Quer, Rana? A Rana quer outra coisa. Qual que você quer, filha? Não, é que eu tô falando assim. Aqui, ó. Tá, aqui é o bom. Esse aqui tá R$1,19, né. Já aqui tá outro preço. Olha, a Rana se embaralhou um pouco aqui. Porque ela não viu os preços diferentes. Mas é porque assim, gente, ó. Tem esse aqui que é concentrado. E os outros são tradicional. Então o preço muda um pouquinho. Mas daí eu vou levar uns 4. Vou levar só um concentrado. Gosto muito dele. Olha aqui. As meninas gostam muito também desses macarrões instantâneos. Ó, o da Nissin. Né? Tá R$1,99. R$2,00. Aí tem outras marcas, gente. Do Adria. Esse maratá aqui, ó. É uma marca que tem bastante produto. Eu gosto muito deles. Os produtos são bons. E os preços são mais acessíveis. Ó. Então vamos levar aqui uns 4 de frango. E uns 4 de carne. Ó, gente. Vou pegar aqui um polvilho doce. Pra nós fazer pão de queijo. Lá em casa eu tenho só um pacote. Eu acho que eu vou levar dois pacotes desses. Ó, de 1 quilo tá R$7,89. Eu vou levar dois. Tá? Porque eu sempre gosto de fazer pão de queijo. Alguma merenda em casa. Farinha de trigo tá logo ali na frente. Eu não vou levar não. Porque eu tenho 3 pacotinhos ainda de farinha de trigo. Lá em casa. Vou fazer enroladinho. Pão caseiro. O leite condensado. Esse aqui tá lá. Que R$5,29. Esse bem aqui. Uma coca. Ele tá mais em conta. Vou pegar dele. Tá aqui escondidinho até trás. Levar uns dois. Pra fazer alguma sobremesa. Tem aqui mais embaixo, ó. Gente, eu já vou tá mostrando pra vocês aqui, ó. A gente tem muito... Tem vídeo. Tem na rede social. Preço exorbitante do leite. Esse aqui, ó. De 400 gramas. R$15,99. Eu não vou comprar nem leite em pó. E nem o leite de caixinha, tá, gente? Porque graças a Deus a gente tem bastante leite lá na roça, né? Tem as vaquinhas. Que a gente tá tirando todos os dias. Mas tá isso aí, ó. R$17,99. Esse aqui é desnatado. E por aí vai, gente, ó. Esses são os preços aqui. Do leite em pó. Mas eu não vou pegar. A hora do café. Ó. Tá esses preços aqui. Ó, o pilão. R$8,99. R$9,00. Eu uso muito isso aqui. Esse Maratá. Já falei pra vocês. Tem vários produtos dessa marca Maratá. Que eu gosto muito. Inclusive, tá até diferente a embalagem aqui, ó. Ficou super bonitinha. Vou levar uns três, né? Só pra repor. Porque em casa eu ainda tenho três ou quatro. Pra não correr o risco de faltar durante o mês. Né? A gente até diminuiu bastante o consumo de café lá em casa. Ó, filha. Já dá manhã aqui. Vou pegar uma chocolatadazinha aqui. R$7,39. Vou pegar aqui uns biscoitinhos pras meninas. Ó, o passatempo tá R$1,79. Eu tô aqui também. Que é tipo o passatempo da Adria, né? Plugados. Alguns sabores. Morango. Chocolate. As meninas gostam. Então, eu vou levar alguns pra elas. Levar um biscoitinho Maria. O Zé gosta muito, gente. Dessa bolacha Maria aqui, ó. Tá quase R$5,99. Deixa eu levar um pra ele. Eu gosto muito da Creme Crack da Vitarela. Mas eu acho que não tá tendo. Tem outras marcas aqui, ó. Essa aqui o Creme tá bem em ponta, né? R$4,00. Enquanto as outras estão... Tem essa aqui, desse valor. R$4,39. Essa tá R$7,00 a Creme Crack Fortaleza. Gente, sabe essa pipoquinha doce? Eu amo essa pipoquinha aqui, ó. Só tem gosto e lembrança de infância, ó. Toda vez que eu venho, tem que pegar. Tem essa grande aqui de R$2,00. E essa pequenininha aqui, que é da mesma marca, de R$0,45. Eu vou levar algumas. Porque... Uma sim, pelo menos. Tanto eu, como as meninas gostam muito. Pega aqui, ó, rarinha. Pega lá no carrinho. Que a mãe vai levar mais a alegria dela. Põe lá no carrinho. Põe lá. O valor do leite aqui, né? Que é um vilão aí, né? Muito tem se falado do leite. Eu mostrei o leite em pó agora aqui, ó. Esse da Parmalat. R$7,89. Tá bom? É um litro. E tem esse aqui também. Que é o triângulo. R$6,99. Tá vendo, gente? Esse Italac aqui, ó. R$7,49, gente. Tá aí. O valor de um litro de leite. Sendo que o nosso leite lá, puro, né? In natura. Do jeito que tira da vaca. Agora que o preço chegou a R$2,00. Você vê, né, gente? E aqui tá esse valor. É isso aí, Brasil. Ai, gente. Já peguei vários itens aqui que eu nem mostrei, ó. Essas bebidazinhas aqui. A Chocolatada das Meninas. Massa pronta pra bolo. Alguns sabores. Né? A Rana já pegou aqui a margarina. Umas bolachas doces. Enfim. Já tá enchendo. Agora a gente vai pegar as verduras. Gente, cheguei no alho. O alho não pode faltar, né? De jeito nenhum. Ó. Tá R$24,90 o quilo do alho. A cebola R$3,99. Então vamos pegar aqui o alho e a cebola. Tá bom, né? Tá bom, né? O alho não pode faltar. Ah, deixa eu temperar aquelas comidas gostosas lá na roça. Gente, vou pegar aqui uns pepinos. Daqui uns dias eu vou ter verdura lá em casa, que eu vou mexer na minha horta novamente. Aí tá aqui, ó. Uns pepinos. Esse aqui é o pepino caipira. Ele tá R$5,90. E o outro aqui R$8,99. Pepino japonês. Então bora pegar aqui alguns pepinos pra gente fazer uma saladinha. Prefiro desse, gente. Porque esse aqui ele endurece muito rápido. Precisa ter uma semente dura. Gente, eu cheguei aqui na parte das carnes. Eu não vou pegar nada, tá bom? Aqui nesse supermercado. Pelo menos, né? Porque em casa a gente já tem a nossa mistura lá. Frango, peixe. O freezer tá cheio de carne de porco. Mas é só mesmo pra atualizar. Pra mostrar pra vocês aqui, ó. A fraldinha R$36,90. R$35,90. Ó. O preço das carnes aqui. O contra filé tá R$45,90. Entendeu, gente? Então dificilmente eu pego alguma carne de gado aqui. Às vezes eu pego um outro açougue a busso. Sem ser aqui no supermercado. Tá cada um. Ó. Pim de boi R$29,90. Tá? Só pra mostrar pra vocês mesmo, viu, gente? Os preços que tá por aqui. Gente, deixa eu mostrar pra vocês aqui o que... O preço do queijo mussarela. Tá aqui, ó. Esse Italac. R$44,90 o quilo. A peça, o valor que tá saindo as peças. Tá bom? Então, lá na roça, graças a Deus, nós não temos a mussarela. Mas eu vou aprender a fazer. Nós temos o queijo fresco aí, ó. R$51,90. Piracanzuba. R$49,50. Eu tava vendendo a R$15,00 o quilo do queijo fresco, gente. Agora eu subi pra R$20,00. Se bem que eu tô fazendo só sobre encomenda, porque o céu tá entregando leite pro leiteiro. Entendeu? Mas é isso aí, gente. Um quilo de queijo. O preço é esse. Ó. Gente, tô aqui com as meninas, ó. Pra pegar o pão. Né? Esse aqui, ó. É o Puma. Tá R$10,99. E eu peguei desse aqui, ó. Esses dias eu comprei, gente. Eu gostei muito desse aqui. Eu não lembro exatamente se era esse não. Só lembro que tinha uma vaquinha, assim. Bem gostoso. Pão de leite saboroso. E aí depois eu usei eu passo em outra panificadora. Padaria nem pra pegar um pão francês. Porque a gente gosta muito de pão. Mas lá é só de vez em quando que eu passo um pão caseiro, gente. Aproveito pra vir na cidade. Pra poder pegar uns pãozinhos. Gente, eu vou pegar uns ovos aqui pros meus perus. Vocês viram, né? Que eu tô dando ovo pros peruzinhos lá. Ó. Tá R$15,90 a cartela de ovo. Eu tenho umas galinhas caipira lá, gente. Mas não tá vencendo, não. Bota ovo. Eu tô com pouca galinha. Então eu já dei quase todos os ovos da galinha caipira pros perus. Aí é bom ter que entrar nesse aqui de grande mesmo. Não vai ter jeito, não. Eles gostam, né? Fazer o quê? Eu tenho que cuidar dos meus bichinhos. Gente, bora pegar a fila do cacho ali. Parece que tá um pouco vazio. Acho que não tá muito cheio, não. Chuta aí. Vocês acham que vai dar essa despesa. Mostra aqui. Pouca verdura, gente. Mistura nenhuma. Não peguei mistura nenhuma, né? É. Pouca coisa superpa, mas pra repor mesmo o que tá faltando lá. Vamos ver quanto que vai dar mais ou menos isso aqui. Tá bom, pessoal? É igual eu expliquei pra vocês. Mistura. Eu peguei aqui no mercado. Fruta. Eu peguei bem importante. Tem bastante fruta lá na roça. Leite. Essas coisas. Tudo a gente tem. Então eu já economizo nesse da parte, né? Não precisa levar daqui. Então vamos com o quilo do cacho ali. Depois eu conto pra vocês quanto que deu, tá bom? Bora lá. Olha, gente. Achei meu marido aqui no meio da cidade. Eu vou com um melho pro outro. Aí, ó. Já comprei aqui embalagem. Só cola plástica na embalagem pra colocar queijo. Passei na farmácia. Já comprei alguns remédios. Meu remédio da Tireo de Elas. Eu sei que chegaram também, ó. É muito precioso. E agora eu acho que já estamos finalizando aqui nossos afazeres na cidade. Vamos pegar a estrada. Vamos embora pra casa. Se eu precisar também, já arrumou o step do carro? Pois é. Ó, ainda tem que colar o pneu. Porque o pneu por hoje já tá usando o step. Então não pode ficar rodando sem step, né? Tá que estamos aqui. Já vamos arrumar pra ir pra cá. E é isso, gente. Eu vou mostrando pra vocês. Depois eu vou falar o valor da compra, né? E mais alguns detalhes pra vocês. Olha que vento maravilhoso. Bora lá, então. Ó, gente. Deixa eu mostrar pra vocês. Nosso carro tá ali, ó. Do outro lado, na borracharia. Teve que tirar um bocado das coisas do porta-malas, ó. Pra poder tirar o step pra reemendar. E aí eu tô aqui com as meninas. Jorana e a Iohara. Já estão comendo uma pipoquinha. E eu aqui, gente, tô organizando algumas coisas, né? Os remédios. Comprei aqui as duas caixas do meu levoide. Comprei paracetamol. Comprei, né? De concepcional. Comprei buprofeno. Que a gente precisa ter, né, gente? Isso aqui lá na roça. Né? Aí aqui eu comprei algumas coisas de unha, ó. Esmalte, acetônio, 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 uma lixa. É... Tem coalho, né? De fazer queijo lá em casa. Mas aí eu comprei também. E eu aguardando agora. Só aquilo ali pra nós poder ir embora. Ó lá, ó. Nosso carro lá. Depois vai ter que botar aquelas coisas tudo lá dentro de novo. Trouxe o gás pra trocar. Enfim, gente. Mas graças a Deus a gente conseguiu resolver tudo, né? Que a gente veio pra resolver. Pronto, gente. Chegamos em casa, graças a Deus. Fomos e voltamos em segurança. Eu tô aqui, ó. Com a listinha em mãos pra eu mostrar pra vocês. Gente, olha o tamanho dessa lista. Misericórdia. É porque tinha bastante coisa ainda, né, gente? Algumas coisas eu só repus que tava faltando. Mas tá aqui o tamanhão. Ó. Vou falar aqui, mostrar pra vocês o valor que deu. Gente, esse gás sabe que eu ia falar o preço pra vocês. Mas, Rosi, eu fui lá pegar no depósito. Eu fiquei no carro e eu esqueci de perguntar pra ele quanto que foi esse gás. Mas é isso, gente, ó. O preço aqui da compra, ó. Foram 160 itens. O valor com descontozinho aqui, 874 reais e 40 centavos. Gente, um absurdo. As coisas muito caro. Não tá muito barato não, gente. Aí, ó. Tá difícil. Não sei onde a gente vai parar. Que Jesus Cristo tenha misericórdia de nós. Que tá puxado. Não tá complicado. Bom, pessoal. Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Gostando? Aquela coisa, né? Aquele pedidozinho humilde que eu sempre faço. Que se inscreva. Que vocês deixem o like aí pra mim pra fortalecer o canal. Tá bom, pessoal? Eu cheguei em casa, ó. Tá? Tomei um banho, né? E agora eu vou descansar. Amanhã eu organizo essa despesa aqui. De repente eu faço algum vídeo pra vocês. Mas não sei, gente. A gente vai pegando uma coisa, pegando outra. Quando vê, já destrinchou tudo. E aí fica complicado, né? Pra mostrar organização e mostrar item por item. Mas é isso. Então, um abraço a todos vocês. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus.